O homem preso é Adair Barbosa Martins e pode levar a polícia a um mega traficante conhecido como Brother ou Baleado, apontado pela Polícia Civil de São Paulo como Elo, do PCC com o Clã do Golfo, cartel liderado por Dairu Uzuga, o Otoniel, o grande barão da cocaína em atividade na Colômbia, com patrimônio avaliado em mais de 2 bilhões de dólares. A prisão é um desdobramento da Operação Braço de Ferro, que teve a primeira fase em dezembro do ano passado e ataca diretamente o fornecimento de cocaína para a Cracolândia paulista. Sair um pouco do tráfico menor e subir, pegar um tráfico maior, quem distribui, que armazena, quem que faz toda essa movimentação para a Cracolândia. Desde o início da investigação, 22 traficantes foram presos em 5 cidades da Grande São Paulo. Agora, a polícia apreendeu munição de vários calibres, inclusive de metralhadora .50, além de um colete, a prova de balas roubado de um PM. O apartamento no centro de São Paulo é uma espécie de almoxarifado da Cracolândia. A polícia chegou até aqui seguindo o rastro desta logomarca, criada por Brother, que indica a cocaína que vem da Colômbia. A polícia já tem a identificação dele, mas por enquanto é mantida em sigilo. Nesta segunda fase da Operação Braço de Ferro da Atena, os policiais da equipe de intervenção estratégica aqui da Polícia da Região Central de São Paulo foram mais a fundo no esquema do tráfico de drogas que traz cocaína até a Cracolândia. E descobriram que o fornecimento parte tanto da Bolívia quanto da Colômbia. Até dentro dos cartéis de entorpecente existe uma disputa de valores. Uma droga melhor, uma droga pior, uma droga que chega no Brasil de uma forma mais fácil ou mais difícil e a própria estrutura do primeiro comando faz com que pessoas busquem essa facilidade. Por isso, essa diversidade de cartéis que eles estão conseguindo as drogas hoje. A droga é processada em laboratórios na capital e grande São Paulo. O Brasil Urgente mostrou de perto o trabalho da polícia quando a operação foi desencadeada. Dá uma olhada na quantidade de drogas aqui, Elvis. Isso aqui é matéria-prima. Para a produção de cocaína. Aqui é o laboratório da célula criminosa. O que é isso aqui, Fonseca? Como se fosse uma prensa, eles usam para poder prensar a droga quando ela vem, quando eles fazem as vendas também. Autoridades brasileiras vêm monitorando o fluxo de drogas da Colômbia com bastante preocupação. A capacidade de produção do país é maior que a da Bolívia. O esquema ainda era recente quando foi descoberto pela polícia. Mas o poder financeiro dos integrantes desta célula do PCC vem ganhando destaque. Nesta escuta telefônica que faz parte da investigação, um dos integrantes conhecido como o Matheus, negocia uma favela inteira na Grande São Paulo. E interessa para vocês um comércio grande, favela? Ah, nós pegamos uma linha de adema ali, ó. Então, é no Caema, mano. É uma favela monstra lá, entendeu, tio? O valor é quatro pernas, entendeu? Quatro, quatro centos. Entendeu? Lá 24 por semana. Você tem uma base de quantos que faz por semana lá? Vinte e cinco, trinta, é boa? É, né?